Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Hoje eu trago uma edição especial do Comunicação S.A., tratando de um tema que tem ocupado a pauta de muitas áreas profissionais e de rodas de conversa, que é a inteligência artificial. No último dia, 28 de agosto, a Mega Brasil realizou o seu 27º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E a sessão de abertura do evento, o Fórum do Pensamento, trouxe como tema central o uso da inteligência artificial na comunicação e os impactos na sociedade. E para esse debate foi reunido um time de especialistas no assunto, formado por Cássio Pantaglioni, Head de Soluções e Estratégias de Inteligência Artificial na Quality Digital e autor premiado em 2023 com o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira de Livros, com o livro Humanamente Digital e Inteligência Artificial Centrada no Humano. O Cássio também é membro do Conselho Consultivo da ABRIA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Também integrou esse time Marcos Silva, pós-doutor em Psicologia Social, doutor em Ensino de Filosofia e mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo e pós-graduado em Ensino de Filosofia pela Unesp. Outra convidada para este Fórum do Pensamento foi Patrícia Punder, professora de Compliance no pós-MBA da Universidade Federal de São Carlos e na LEC, de Compliance Community. Patrícia Punder tem sólida experiência no Brasil e na América Latina na implementação de programas de governança e Compliance e gestão na condução de crises de reputação corporativa e investigações envolvendo o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e no Brasil, junto à AGU, o CAD e o TCU. Completando este time está Laurence Chunko, professor da PUC de São Paulo, mestre e doutor em Comunicação e Semiótica pela própria PUC de São Paulo, pós-doutor em Relações Públicas, Propaganda e Turismo pela ECA USP, com especialização em Marketing, Análises e Planning pelo The Walton School University of Pennsylvania. Laurence é também pós-doutor em Psicologia Social, doutor em Ensino de Filosofia, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-graduado em Ensino de Filosofia, um time de peso. Esses convidados foram entrevistados durante o nosso congresso pelos jornalistas Gilberto Santos e Regina Antonelli e o Comunicação SA de hoje traz esse recorte do evento com as entrevistas feitas com esses convidados. Nesse primeiro bloco, vamos acompanhar as entrevistas feitas pelos nossos repórteres com Laurence Chun-Kuo e Patrícia Ponder. Vamos a elas. Olá pessoal, estamos aqui no primeiro painel aqui do Congresso Mega Brasil, que está tratando de um dos temas mais importantes da sociedade moderna, que é a inteligência artificial. E eu estou aqui ao lado do doutor Laurence Chun-Kuo. Ele é professor da PUC, futurista, doutor em comunicação, graduado em engenharia e tem um currículo absolutamente extenso que o transforma em uma das principais autoridades para falar aqui sobre inteligência artificial. inteligência artificial. Eu quero começar perguntando ao doutor Laurence, se a sociedade brasileira hoje, doutor Laurence, está conseguindo entender a dimensão da inteligência artificial e seu impacto na sociedade? É uma pergunta muito interessante, porque existe uma diferença entre entender e também em termos de utilização. inteligência artificial, por ser online hoje, inteligência artificial existe já há muito tempo, mas ele se tornou online e em tempo real que você pega o seu celular. Isso tem várias outras implicações que eu vou deixar de lado, porque a vinda do celular fez com que nós sermos pessoas online em tempo real. Então, em qualquer momento, a gente tem acesso à inteligência artificial. Então, ele se tornou muito presente no nosso dia a dia. A gente começa a conversar com ele. Todo dia nós temos tempo de papo com o Iá. Então, eu costumo dizer, passou a ser nosso alter ego. A gente começa a usar, mas tem momento que ele dá uma resposta atravessada. A gente fala, opa, é isso mesmo? Só que a gente, nesse momento, não pensa muito sobre a essência, o que são as tecnologias, o que é uma LLM, o que são os transformers. A gente sai desse tecnicismo e, quando é muito técnico, as pessoas sabem usar. Eu vou dar um exemplo. Você deve ter um carro que tem uma injeção eletrônica. Já perguntou como é que funciona? Não. Mas você só tem garantia que funciona. Você senta e vai embora. E é assim. Ele faz parte, vamos dizer, embarcada na nossa vida agora. Sem querer, nós vamos depender disso. Então, na cozinha, no nosso fogão, na geladeira, cada vez mais está lá. Mais importante, ele começa a influir em nossas decisões. Agora vem o grande medo. Será que eu vou tomar uma boa decisão ou não boa decisão, baseado no que a inteligência artificial me falou? No seu caso, o que se faria? Eu, quando tenho esses problemas, você vai perceber que a decisão não é mais sobre conhecimento nem tecnologia. É sobre sabedoria. Na dúvida, que tal conversar com minha vovó? E vovô? Porque, quando a gente quer tomar decisão, nessa hora você fala, que tal falar com meu pai? Porque ele te dá informação, mas não te dá sabedoria para a decisão. Por isso, como nosso ser humano, continua sendo protagonista em tudo isso. Muito bem, doutor Lores, durante esse primeiro painel sobre o fórum do pensamento, tratando especificamente da inteligência artificial, ele nos deu uma aula aqui, vocês podem assistir aí ao conteúdo completo desse painel que ele mediou, porque tem muito conteúdo. Como eu disse no começo, ele é uma das maiores autoridades nessa área e que nos presenteou, compartilhando aí a sua visão, a sua experiência. Doutor Lores, muito obrigado. O senhor com certeza mereceria um painel completo para nos trazer bastante luz, mas já foi bastante interessante o que o senhor nos trouxe hoje, nesse primeiro painel, aqui, neste evento. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e essa oportunidade de compartilhar com vocês. Adorei o congresso, a oportunidade. Mais uma vez, agradeço. Somos nós que agradecemos. Então, esse foi o doutor Lores. E a gente está aqui no congresso da Mega Brasil Comunicação, no primeiro dia dos debates, está dia 29 de agosto de 2024, e acaba de acontecer o fórum do pensamento que falou de inteligência artificial e a sociedade. Eu estou aqui com a Patrícia Punder, que ela é professora de compliance e sócia do escritório Punder Advogados, e a conversa foi muito rica, foi uma interação com outras pessoas que vocês também vão saber, vão ter mais informações dessas pessoas que participaram desse painel. E você soltou, no finalzinho da sua apresentação, falando que você também poderia falar de inteligência artificial, também na área de compliance, os impactos que podem acontecer, na governança corporativa das empresas. Então, Patrícia, o que você tem para falar sobre isso? Qual é o impacto disso no compliance das empresas? Como é que você vê isso? É um terreno novo, porque a inteligência artificial, apesar de ela estar sendo discutida desde 1950, ela está tomando mais corpo agora, desde 2022, quando as primeiras ferramentas começaram a ser colocadas no ar, para que a gente possa utilizar. E vai ser aí, daí para frente, exatamente isso. A grande questão é que nós tivemos muitos desenvolvedores de softwares, muitos engenheiros, que desenvolveram essas ferramentas, baseadas principalmente em um raciocínio mais cartesiano. Agora, a grande questão é como fazer com que esses pensamentos cartesianos obtenham da fonte, que somos nós, mais informações para ele entender a grande complexidade que é ser um ser humano, que não é só simplesmente racional, nós somos emotivos, nós temos, infelizmente, defeitos, qualidades, e uma série de coisas, senão o mundo já estaria perfeito, e não está, a gente ainda tem fome, a gente tem guerra. Então, a grande questão é no antes e no depois. É você envolver profissionais da área de ética, de sociologia, de compliance, advogados, para participar dessa construção dessa ferramenta. Não deixar somente na mão dos engenheiros. Para tentar, dentro do possível, porque você nunca vai conseguir evitar, que a ferramenta não tenha vieses, biases, racismo, discriminação, não seja agressiva, que trate as pessoas de uma forma respeitosa. E no pós-lançamento, você vai lançar essa ferramenta, você tem que pensar o seguinte, quando essa ferramenta é incorporada em uma empresa, dependendo do nível que a IA chegar, ela pode ser um novo corpo diretivo, ela pode ser o equivalente a quatro, cinco diretorias. E quem vai monitorar as decisões tomadas por uma IA? Ah, mas a IA é precisa? Não, ela trabalha com probabilidades. Se a base dela não estiver adequada, digamos, limpa, tiver esses vieses, biases, etc., ela pode tomar decisões que são condutadas injustas ou humanamente difíceis. Então, como é que você vai ter um comitê de ética para avaliar se as decisões foram certas ou erradas? Ou antes de tomar uma decisão, quando a IA sugere uma decisão, nós vamos ou não por esse caminho? Então, você tem que pensar em rasterabilidade, você tem que pensar em transparência, você tem que pensar em ética, em como a IA vai explicar como ela chegou naquela decisão ou naquela recomendação. E sempre vai ter que ter um elemento humano. A grande questão é que hoje nós temos programas tradicionais de governança e de compliance pensando numa empresa 100% gerida por seres humanos. e nós estamos evoluindo para empresas compartilhadas, seres humanos e inteligência artificial e aí num futuro catastrófico, vai ter o exterminador do futuro, né, que o dia de hoje ainda é o dia do juízo final, nós vamos chegar a o quê? Empresas que vão ter só IA. E aí, como é que você trabalha com essa evolução na governança e no compliance para evitar o pior? Ou, vamos pensar positivamente, para transformar em algo cada vez melhor? É isso que eu digo que o mundo vai mudar e poucas pessoas estão falando sobre isso. E você acha que existe uma resistência por parte das pessoas que compõem o ecossistema da governança ou, de repente, é falta de conhecimento mesmo? Não, eu não acho que é falta de conhecimento nem resistência dos profissionais de governança compliance. O que existe é o contrário. É uma resistência dos donos da empresa de IA, que são engenheiros, né, normalmente homens brancos acima de 50 anos, como o Elon Musk e outros mais, que não querem pensar em IA como uma ferramenta humana. Eles querem realmente, e aí vão brincar de Darth Vader, eles querem ter uma ferramenta que preserve o poder deles. Então, o problema não é com relação ao advogado ou ao compliance officer. O grande problema é o engenheiro que não quer nenhum tipo de rasteabilidade, transparência e avaliação e monitoramento. Ele quer simplesmente jogar uma ferramenta que só ele controle, e é o contrário. Perfeito. Muito obrigada, viu, Patrícia? Obrigada. Eu que agradeço. Até já, gente. Olá, você está acompanhando esta edição especial do Comunicação. Esse ar que traz um recorte do 27º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. São as entrevistas dos palestrantes que integraram o Fórum do Pensamento, sessão que abriu o Congresso e que tratou do uso da inteligência artificial na comunicação. Neste bloco, você acompanhou as entrevistas com Laurice Chun Kuo e Patrícia Punder, concedidas a Regina Antonelli e Gilberto dos Santos. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA Especial. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com este Comunicação SA Especial, que traz um recorte do 27º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, com entrevistas dos palestrantes que integraram o Fórum do Pensamento, a sessão que abriu o Congresso e que tratou do uso da inteligência artificial na comunicação. Neste próximo bloco, voltamos com a nossa dupla de entrevistadores, Gilberto dos Santos e Regina Antonelli, que, dessa vez, conversam com Cássio Pantaleone e Marcos Silva. Vamos acompanhar como foi esse encontro. Mais uma vez estou aqui, dessa vez, ainda dentro do painel sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade e na comunicação. Estou ao lado de Cássio Pantaleone. Ele é Head na Quality Digital para o tema da inteligência artificial. Cássio, prazer estar falando contigo. Prazer falar com você. A gente acabou de assistir a sua apresentação e parece que nós temos, nessa era digital, mais perguntas do que respostas. Isso cria muita ansiedade, muitas dúvidas. Não sei se nós estamos superestimando ou subestimando o impacto da inteligência artificial. E, nesse contexto, você colocou que as pessoas não precisam se preocupar tanto, não ter tanto medo, assim, do avanço da inteligência artificial. Por quê? Em linhas gerais, o que acontece é o seguinte. Primeiro, a gente tem que ficar preocupado se a gente utilizar a AI desonerando, vamos dizer assim, ou esquecendo do componente humano. Essa equação, ela tem que ter um equilíbrio com o componente humano quando você pensa no uso, na aplicação e no desenvolvimento da AI. Então, um exemplo bem claro, lá na Quality Digital, a gente já conversou isso com alguns clientes. Quando você constrói uma solução que tira, retira o ser humano, você não leva em consideração o comportamento humano, em geral, e alguns institutos, eles têm estatísticas sobre isso, o projeto não dá retorno de investimento que você imagina. Na verdade, fala-se que apenas 35% dos projetos com o IA, principalmente a IA generativa, dão algum retorno de investimento. E é fácil de explicar isso, porque eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente é chamado por algum cliente, ocorre, algumas vezes, que o cliente traz uma ideia muito interessante. Por exemplo, recentemente, a gente teve um caso onde existia uma comunidade de lojistas, que na verdade é da mesma marca. Existiam os vários gerentes de lojistas que eles criaram uma comunidade no WhatsApp para poder buscar informações de base de conhecimento. Olha, o que acontece quando o meu POS tem um problema? Como é que você lida quando entra uma pessoa um tanto quanto nervosa dentro da loja? Perguntas de todos os gêneros, certo? Algumas buscando informação técnica efetiva dos produtos e tal, e outras perguntas que estão vinculadas à operação. A ideia desse cliente era substituir essa comunidade, e veja essa palavra interessante, substituir essa comunidade por um chatbot com o IA, um appzinho dentro do celular com o IA, e dar aos lojistas a capacidade de interagir através do chatbot. Quer dizer, deixa a IA, a partir de uma base de conhecimentos consolidada, me responder essas perguntas. E eu falei para eles, existe grande chance disso não trazer o resultado que vocês esperam, porque vocês estão esquecendo o comportamento humano. A comunidade é criada com uma outra função, que não é somente buscar informações. Na comunidade as pessoas trocam informações sobre o seu dia a dia, elas contam piada, elas tiram foto da loja para se exibir, coisas do gênero. E no meio disso tudo, vem as perguntas técnicas, objetivas. Ao invés de você criar um app, uma IA, que simplesmente vai responder essas perguntas, se você criar um AI agent, que é uma persona, que é um usuário da mesma comunidade desses usuários, desses lojistas, e ele ignorar as perguntas que não são de cunho da base de conhecimento, mas se manifestar quando são do cunho da base de conhecimento, aí você tem mais chance de tirar proveito efetivo da IA. Ou seja, você retorna o teu vetor, o teu olhar para o humano, e depois você aplica a IA, e não o contrário. Muito bem, ou seja, para finalizar, apesar do avanço do IA, o homem, o ser humano, continuará no controle da situação? Olha, eu acho que não tem outra resposta para isso, né? Por mais que a gente, digamos assim, profetize a ideia de que um dia a IA vai tomar conta de tudo, eu, de novo, por trás de tudo isso existem seres humanos. Os seres humanos são os criadores, os seres humanos é que dão significado ao mundo, então eu acho que a gente não precisa temer essa possibilidade. Perfeito. Está aí a importante mensagem de Cássio Pantaleone, da Quality Digital. Obrigado pela atenção de vocês. E a gente está voltando aqui, nós acabamos de assistir o painel que fala sobre, aliás, o Fórum do Pensamento, que fala sobre inteligência artificial e a sociedade. Eu estou aqui com o Marco Silva, que inclusive eu estava até falando com ele agora, que nós conversamos sobre o tema no ano passado, no congresso do ano passado. O Marco Silva, ele é pós-doutorado em Psicologia Social, ele é professor, doutor e mestre em Filosofia, e ele participou junto com outras pessoas que também vão estar dando o seu depoimento aqui para falar sobre a importância da, aliás, a inteligência artificial e a sociedade. No ano passado, eu fiz uma pergunta baseada, acho que até no meu conhecimento em relação à inteligência artificial, que ainda era uma coisa que eu estava explorando, mas ao mesmo tempo eu estava com medo, e ao mesmo tempo eu até cheguei a falar que se de repente não poderia ser uma forma de sabotar o meu trabalho eu estar usando a inteligência artificial. Só que passou um ano, passou um ano, e a minha visão é totalmente diferente hoje, que inclusive por até uma orientação sua, naquela ocasião, você falou, não, siga, tem que experimentar. Não, isso vai depender da forma como você vai usar a inteligência artificial. De fato, eu comecei a usar a inteligência artificial e hoje realmente eu vejo ela como uma ferramenta parceira para o meu trabalho. Como eu, devem existir várias pessoas que também ficaram meio temerosas de usar a ferramenta. Como é que você vê essa evolução? E qual é a orientação que você poderia dar para as pessoas nesse sentido, de experimentar isso? Como é que você avalia como é que está isso hoje? A inteligência artificial na vida das pessoas, na vida das pessoas, nos mortais. A gente não está falando assim no uso da tecnologia por empresas e tal. Acho que o ano passado ficou bastante claro que nos ambientes corporativos, nas grandes empresas, na comunicação, na educação, em sistemas de segurança, em inteligência artificial, ela está atuando em vários setores. Então, ela já não causa tanto medo, no sentido de que não é algo tão novo assim que vai me provocar o medo de mudanças extremamente estruturais. Ela já está aqui. E você falou muito bem do ano passado, é como se tivesse ocorrido há muito tempo, mas só foi o ano passado. Então, foi logo aqui, né? A gente está falando de inteligência artificial, todo o medo que você apresentou naquele momento e percebeu que não, que ela é uma grande aliada sua em termos de produção. E produção técnica. E aqui eu preciso focar nisso, é uma produção técnica. Agora, eu preciso pensar, hoje nós temos que pensar em inteligência artificial, enquanto essa ferramenta técnica, estendida para as relações sociais. Então, como que eu penso a utilização de inteligências artificiais em outros ambientes nos quais as pessoas não têm necessariamente conhecimento de que está sendo atendido por inteligência artificial, que está sendo submetido a determinadas decisões realizadas por inteligência artificial? Bem, a gente não pode culpabilizar a inteligência artificial porque já é uma ferramenta que se encontra. O que a gente pode pensar é um processo de relação, de educação de mídia, como nós chamávamos, mas de trazer para as pessoas, em termos educativos, para o senso mais comum, de que existe essa outra entidade no mundo chamada inteligência artificial. Não para que elas tenham conhecimento da sua praticidade, da sua usabilidade ou conhecimento técnico a respeito de inteligência artificial, mas elas precisam saber que existe essa outra entidade. Assim como surgiu o carro e as pessoas tiveram que ter conhecimento de como dirigir, de como andar de avião, de como usar computador, agora eu preciso falar para as pessoas, sim, que elas precisam, pelo menos, entender como que funciona uma inteligência artificial. E isso é mais do que necessário porque a inteligência artificial faz parte das nossas relações humanas, de organização da sociedade, mas ela também faz parte do nosso modo de ser subjetivo no mundo. A maneira como nós manifestamos a nossa condição no mundo depende muito da inteligência artificial. E mais importante ainda que eu quero dizer é que a inteligência artificial, ela é também um dado a ser analisado como um componente de processo educativo. Eu preciso aprender como se ensina com a inteligência artificial e eu preciso aprender a ensinar com a inteligência artificial e eu preciso aprender a aprender com ela, o que é mais interessante. Isso não tira de modo algum a nossa capacidade de poder criar a partir da nossa própria condição humana. Aquela ferramenta que ela não tem nem futuro ainda, porque nem tem passado. Aí eu volto a sua pergunta. Ótimo. Você fez essa pergunta o ano passado e só faz um ano e ela tem tanta coisa para fazer, ela não tem nem passado e nem futuro. Mas nós temos um presente que é possível ser pensado a partir dela. Muito bom, muito bom. Professor, muito obrigada. Foi muito bacana. Eu que agradeço e obrigado de novo por manter suas dúvidas. Vamos ver se no próximo ano, quem sabe, as coisas estejam mais mudadas ainda. Com certeza estarão e a gente vai sempre buscar novas reflexões, talvez não respostas, mas boas reflexões para sempre pensar nesses contextos que vão surgindo a cada momento. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, já já a gente volta com mais informação. E assim chegamos ao final deste Comunicação SA Especial, que trouxe um recorte do 27º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, com entrevistas dos palestrantes que integraram o Fórum do Pensamento, sessão que abriu o Congresso e que tratou do uso da inteligência artificial na comunicação. Eu lembro que a íntegra do Fórum do Pensamento, você pode acompanhar também aqui no nosso canal no YouTube. O link de acesso você encontra logo abaixo na descrição desse vídeo. Agradeço aos nossos convidados, Cássio Pantaleone, Laurence Tchunko, Marcos Silva e Patrícia Ponder, pela presença no evento e também a nossa dupla de entrevistadores, Regina Antonelli e Gilberto dos Santos. A todos eles, o meu muito obrigado. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho